Que a graça preciosa deste grande Deus continue nutrindo a nossa mente, o nosso coração, por meio de sua palavra, que seja Cristo revelado através das nossas vidas para a glória de Deus o eterno Pai. Amém? O pastor fala de forma tão carinhosa e a gente fica até constrangido, mas pastor, eu quero aqui também deixar registrado o meu amor pelo Senhor e da minha família para com o Senhor. É bem comum com a Patrícia e os seus filhos também. O pastor Fábio, ele nos abençoou algumas vezes na igreja, nos retiros da nossa igreja, pregando a nossa igreja, e nós fomos então estreitando os laços. Deus, eu tenho 47 anos, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que o Senhor, mas eu tenho aprendido muito com esse irmão. Deus me deu a graça de poder nascer num berço cristão e conceder o privilégio de crescer dentro da igreja presideriana do Brasil. Eu vi a minha mãe, presidente de SAF, tendo que parar a reunião para amamentar a minha irmã que estava no meu colo e depois então voltava a presidir a SAF. Tive o privilégio de ser presidente da Liga Juvenil, na época se chamava Liga Juvenil. Tive o privilégio de poder ser o presidente da UPA da nossa igreja, depois da Mocidade, Federação, então a minha vida foi sempre envolvida com a igreja. Eu sou um pardal de igreja, irmãos. Tem aquela pessoa assim, gosta de chegar na igreja, não gosta de sair e fico lá na igreja, a gente termina o culto, a gente fica, a minha esposa, a Patrícia também. Nós fomos criados na mesma igreja, ela é minha vizinha de frente, então nós nos conhecemos de berço, literalmente. A mãe dela me pegou no colo e vice-versa, ela era a melhor amiga da minha irmã e minha mãe nutria uma grande admiração pela Pátia. A Pátia é uma mulher lindíssima, por dentro, por fora, de um lado, do outro, por cima, é um negócio assim, nos encontros de casais, onde tem empregado, eu tenho dado esse testemunho da Pátia. E aí, eu percebendo, então, que minha mãe gostava muito da Pátia, era a melhor amiga da minha irmã, eu falei, gente, esse negócio pode dar certo entre nós, quem sabe, uma morena linda, tem uma pinta assim, maravilhosa no rosto, eu disse assim, nunca vai tirar essa pinta, em nome de Jesus, coisa extraordinária. E no ano de 1995, nós nos arriscamos a fazer uma viagem missionária. E nós fomos, então, para preparar o campo de Quilhacolho, na Bolívia, aonde chegaria o pastor no mês de fevereiro. Então, nós doamos as nossas férias, eu e a Pátia, nós éramos namorados ainda, naquela ocasião, e fomos lá lá. Por que eu disse que nos arriscamos? Porque ali Deus deu um capote na nossa vida, mudou completamente a nossa história. Nós voltamos e tínhamos a plena convicção de que Deus tinha um chamado missionário para o nosso coração. conversamos com o nosso pastor, eu tive um único pastor, reverendo Eliseu Samuel de Matos, pastor da Igreja Presidencial de Jardim Colorado, durante toda a minha fase de criança, até aquele exato momento, eu tinha 23 anos, a Pátia, 19 anos, e quando nós voltamos, o procuramos e dissemos, pastor, eu acho que nós estamos indo embora. Ué, meu filho, o que é isso? Deus está nos chamando para a obra missionária. E aquele pastor chorou muito conosco, porque de alguma forma Deus sempre nos concedia o privilégio de poder servi-lo naquela igreja. E no mês de março, meus pais sempre tiveram o costume de ter a lua de mel, o renovo da lua de mel deles, então eles sempre saem de férias, os dois. E quando eles saíram e voltaram, nós disseram para ele, pai, nós vamos nos casar. Minha mãe ficou muito alegre, porque era a grande expectativa dela que eu casasse com a Pátia. E meu pai também, porque amo profundamente a Patrícia. E eu disse, nós estamos casando agora em junho e nós vamos embora. Aí minha mãe morreu, literalmente. Dali para frente, minha mãe teve um surto de labiritite, não conseguiu. Nós fomos embora para ser missionários de Jocum na ocasião. Passamos dois anos ali na base de Jocum. Quando o nosso pastor foi nos visitar em 1997, disse, rapaz, eu quero que você vá para o seminário. Eu entendo que Deus tem um chamado. E eu tinha acompanhado muito a vida do meu pastor, de perto. Meu avô foi um presbítero muito duro na vida do meu pastor. E eu dizia para ele, de jeito nenhum, eu não vou ser pastor. Chorei, chorei quando ele dizia aquilo. Eu falei, não. Se você entende que eu sou uma autoridade sobre a sua vida, no dia 3 de dezembro de 97, eu quero você lá na igreja. Vai ter o presbitério lá e eu vou te encaminhar para que assim fosse. E aconteceu dessa forma. Mandou dinheiro, nós fomos. E naquele ano, então, seguimos para o seminário. No ano de 2000, nós formamos e assumimos a igreja. A primeira igreja presideriana de Colatina. Uma igreja maravilhosa, irmãos. Presbíteros, amigos, Deus me deu. Pessoas que têm me ensinado profundamente a viver a simplicidade do evangelho. A viver a simplicidade do evangelho. Eu penso que algumas vezes na nossa caminhada cristã, nós temos confundido o que é, de fato, o cristianismo, por causa da pauta do nosso coração, das nossas preferências e gostos pessoais, e não prioritariamente pelo ensino da palavra de Deus. Como em todos os tempos, há sempre aqueles que têm os seus pregadores de preferência. A igreja de Corinto passou por essa dificuldade de forma tão emblemática, quando, então, cada um destes queria ouvir determinada pessoa. A pergunta é que, às vezes, eu faço ao meu coração, é se nós estamos querendo ouvir a Deus por meio desta ou daquela pessoa, ou se nos agrada intelectualmente ouvir determinadas pessoas. E aí a gente perde o parâmetro principal das Sagradas Escrituras, que é ouvir a mensagem de Deus. É claro que nós precisamos sempre ter esse esmero para com o ensino da palavra. E, amados irmãos, talvez, pelo descuido e pela acomodação, e contribuindo com isso a correria da vida, nós selecionamos quem nós queremos ouvir, porque julgamos que ele fala a nossa mente, e perdemos o ensino pastoral da palavra à nossa vida. Eu dizia ao reverendo Fábio, que muito me encanta, poder perceber que o apóstolo João, de forma proposital, instruído pelo Espírito Santo de Deus, na restauração do ofício e do ministério de Pedro, ele coloca de forma muito clara que Jesus estava na praia e preparava ali um dejejum para Pedro, e dizendo, o que você pescou? Você passou a noite, eu sei que a pesca é tão pesada, vem cá, meu negro, vamos comer um peixe aqui, eu vou assar um peixe para você. Então, o cuidado com o coração. E nós precisamos ter esse cuidado com o coração. Irmãos, a mensagem, ela precisa alcançar nossa mente. Paulo vai nos dizer de forma muito clara que o culto prestado a Deus é um culto racional, a razão precisa considerar o que tem sido dito, contudo, ele precisa descer esses 40 centímetros, alguns o julgam assim ser, para que de fato possa então proporcionar uma carreira cristã que agrade a Deus. Portanto, eu quero convidá-los nessa manhã a abrir a primeira epístola de Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo. A primeira epístola de Paulo. A Timóteo. Primeira epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Nós temos aí essa exposição destes dois versículos nessa manhã, que versam sobre o ensino bíblico pastoral, de como deve ser edificada a igreja de Deus. Então, este é um outro conceito que nós precisamos trazer ao nosso coração. A igreja, ela não é do fundador da igreja. Nós somos cooperadores e nós somos então edificados no exercício daquilo que o Senhor tem concedido a nós como igreja. Mas o dono da igreja é Cristo Jesus. Foi ele que verteu o seu sangue. Eu quero, antes de ler estes dois versículos com a igreja, convidá-lo para que abram o capítulo de número 3, verso de número 14 e 15, para que você possa entender a proposta desta carta ou desta epístola. Porque Paulo vai deixar isso muito esclarecido por meio destes dois versículos. A razão pela qual Paulo está escrevendo a Timóteo. Então, capítulo 3, para que possamos introduzir a exposição dos dois primeiros versículos, verso 1 e 2, eu preciso que os irmãos, juntos, possamos fazer a leitura do capítulo 3, verso de número 14 e 15. Vamos juntos, igreja? escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, você percebe aí que Paulo diz o propósito para o qual ele escreve esta epístola. É claro que ele vai entrar desde o primeiro capítulo com seus pormenores, mas ele diz bem assim, meus amados, eu estou escrevendo e eu estarei aí com vocês. Paulo está escrevendo a Timóteo, que está em Éfeso, pastoreando a igreja, sendo ali o pastor substituto. Ele faz essa transição. E ele diz para que fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui está uma síntese de tudo aquilo que Paulo vai tratar nesta carta, trazendo ao nosso coração aquilo que é de suma importância ao entendimento da edificação da igreja de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos, amados. Pai Santo e Deus querido, mais uma vez, com temor e tremor, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Temos adorado ao Senhor através de cada ato deste culto, ó Deus matutino. E rogamos, ó Deus, que pela mediação do teu Espírito Santo, tu possas levar, ó Pai, a nossa mente cativa à tua palavra. Conceda, Senhor Deus, o nosso coração, a alegria de poder, ó Pai, colocar em prática os ensinos do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós rogamos que o Senhor possa instruir, trazer clareza ao nosso entendimento, promover que juntos possamos ser instruídos através de tua palavra, fiéis ao Senhor na exposição da mesma, ó Pai, e dispostos a cumprir os teus ordenamentos na nossa vida, Pai. Portanto, abençoe a tua igreja nesta manhã, como o Senhor tem feito, ó Deus, no decurso desses 40 anos. Por misericórdia, nós suplicamos, ó Deus, humildemente pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, a tua palavra e que possamos, ó Deus, juntos, crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, em nome de quem nós oramos nesta manhã. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, lá na igreja, nós temos uma atividade com as mulheres e sempre, uma vez no ano, nós fazemos um passeio junto. A SAF definiu que a gente ia fazer isso e nós fizemos uma primeira vez, a segunda, e assim temos feito. E a gente sai, elas, não sei por que, não querem levar os maridos, mas levam o cartão de crédito dos maridos nessa viagem. Eu estranho um pouco, mas assim o fazem. E naquela, nessa viagem, a gente passa pelo menos uns três dias juntos. Eu confesso que os maridos não ficam muito satisfeitos comigo, mas a gente sai, vai para Belo Horizonte, de Colatina a Belo Horizonte, cerca de uns 600 quilômetros, a gente fica no hotel e depois elas vão na Feira Ripe, a gente faz alguns passeios e tal, não levam os meninos, é claro, e termina na Feira Ripe com aquele festival de compras e dessa última viagem quase deu um problema porque o bagageiro não coube do ônibus. É um negócio estranho. E, irmãos, dessa vez eu falei, eu quero fazer uma surpresa para as minhas meninas, para as minhas irmãs em Cristo Jesus. eu escolhi um ônibus bem legal e naquele ônibus tinham duas cadeiras massageadoras, sabe aquelas que vão tremendo assim? E eu não tinha entrado no ônibus para ver essas cadeiras. A minha esposa fez, então, a locação de cada um e confesso para os irmãos que eu fiquei muito decepcionado em ver uma irmã tremendo a noite inteira do meu lado e eu falo, meu Deus, eu podia estar neste lugar. Por que eu não entrei antes? Por que eu não averiguei isso antes? Em um dado momento eu falei com a irmã, irmã, você não podia trocar uns 15 minutos comigo? E ela disse, claro, pastor, senta aí um pouquinho, mas é minha. Eu entendi o recado, fiquei o meu tempinho e saí dali. Estou dizendo isso porque algumas vezes, irmãos, nós perdemos este contato tão precioso com a palavra e desprezamos as orientações, o manual por excelência que está disposto a nossa vida e que certamente vai promover um grande deleite a nossa alma, vai conceder a nós um direcionamento muito mais seguro do que apenas ouvir alguém dizer ou então seguir uma ordem natural do qual é apresentada pela vida dos nossos pais ou das lideranças da nossa igreja. Essa é uma carta onde Paulo ele tem uma preocupação muito grande, muito além da preocupação com o Timóteo, isso está evidente em toda a epístola, mas ele tem uma preocupação com a igreja de Deus, com a vida daqueles irmãos, dos conceitos que estavam sendo apreciados naquele momento e que serviam de grande engodo ao coração daquela igreja, que poderiam trazer uma divisão naquela igreja, que não estavam debaixo do crivo da vontade do Senhor, que poderia gerar agora até mesmo uma divisão no meio daquela igreja. Éfeso, atualmente a Turquia, era uma igreja que tinha algumas complicações culturais à sua volta, que precisava de uma constante vigilância e o padrão da vigilância para com essa igreja não era outro, senão a vontade de Deus para com aquele povo. Calvino muito bem expressa isso quando ele escreve o seu comentário para o príncipe Eduardo da Inglaterra e ele diz de forma muito sensata ao coração daquele príncipe, dizendo assim, olha, essas epístolas são um quadro vivo e genuíno de como deve ser exercido o governo na igreja de Deus. Então, ele está escrevendo para uma autoridade e dizendo assim, a autoridade que tu tens sobre uma nação, ela está sob a autoridade do dono de toda a terra, do senhor de toda a terra. No primeiro capítulo, Paulo vai tratar com certas pessoas ambiciosas. O verso de número 3, 4, 5, 6 e 7, ele diz bem assim, como eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Capítulo de número 2, Paulo vai falar sobre a necessidade da igreja cumprir o seu papel como uma cidadã do reino celestial, mas uma cidadã nesse espaço físico também, intercedendo pelos magistrados e o comportamento que a igreja deve ter. Capítulo de número 3 é o capítulo da excelência do exercício pastoral, do ofício de presbíteros e de diáconos, e Paulo então dá ali, meus amados irmãos, a ênfase maior à encarnação do próprio filho de Deus, tomando-nos diante dos seus olhos para que possamos então ter por excelência a vida de Cristo. Capítulo de número 4, Paulo condena severamente os falsos ensinamentos, dentre eles, aqueles que advogavam a necessidade de não se casar-se para que pudessem então ser mais puros, ser mais santos, serem pessoas que agora estavam num grau de experiência maior com o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz bem assim, meus irmãos, vocês estão condenando o que Deus estabeleceu como sua vontade maravilhosa para a vida do homem, que é a constituição da família. Neste mesmo capítulo, as pessoas estavam proibindo comer certos alimentos e Paulo diz bem assim, gente, por favor, não façam isso, porque dado por Deus, nós devemos orar, agradecer e devemos nos alimentar. Nós estamos rejeitando o que o Criador nos deu, cuidado para que não rejeite ao próprio Criador. Então, são situações que estão surgindo no meio desse ambiente eclesiástico que Paulo que Paulo agora propõe aos irmãos este cuidado pastoral através do ensino da boa palavra do Senhor. Mateu Henrique, ele diz que Paulo tem dois propósitos muito específicos. O primeiro deles é que Timóteo precisa de orientações para a formação de uma liderança. A segunda coisa, meus amados irmãos, é que Timóteo precisava ser um homem resiliente. Há princípios que não podem ser negados de modo nenhum. Há situações que elas precisam ter a firmeza dada pela palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo Senhor para que a igreja seja consolidada sob o poder da cruz. Paulo está agora trazendo a este jovem pastor e a todos esses amados irmãos ali quais são os fundamentos que podem promover este crescimento da igreja, este fortalecimento da igreja. Eu gostaria de fazer por meio de algumas perguntas aí. A primeira é quando nós olhamos essa credencial apostólica. Então a primeira coisa que Paulo coloca diante de nós é o seu chamado. Paulo diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança. Embora algumas pessoas possam julgar isso como uma mera formalidade apenas um credenciamento ou endereçamento de uma carta ela tem muito a nos instruir. A primeira razão é porque Paulo está dizendo aqui meus irmãos eu não fui chamado por homens a autoridade não foi conferida porque um colegiado agora se reuniu e disse olha você é o nosso representante entre esses demais. infelizmente nós estamos vivendo um ambiente cristão evangélico muito delicado os indivíduos às vezes saem da igreja porque não gostam de alguma questão ou não se submetem à autoridade e aí vão encontrar um outro grupo de também mesma estirpe com a rebelião também impressa no seu coração e se reúne em um dia qualquer e de repente impõe a mão sobre o indivíduo e ele passa ser o pastor daquela igreja. E pessoas são oprimidas dentro da igreja. Você não fizer tal campanha ou troca o propósito ou não der tanto o diabo vai te pegar sete dias disso esses negócios terríveis que vocês têm visto aí. Agora assusta-nos ver pessoas que passaram por um doutrinamento tão sólido de repente estão aplaudindo essas coisas. E Paulo está escrevendo e eu já disse aqui não por causa de Timóteo mas sim por causa da igreja mas que pudessem olhar para ele e perceber que este homem foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. É como se quisesse dizer para nós assim olha quem comprou a igreja foi Cristo Jesus. Então nós não temos meus amados irmãos ainda que tenhamos as preferências das pessoas a quem ouvimos não é a homens não é a persona que deve ser aplaudida quem deve ser exaltado é Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja é aquele que verteu o seu sangue para nos comprar e nos redimir de todo pecado é ele quem nos atavia com o linho fino resplandecente que são os atos de justiça do próprio Cristo Jesus. então Paulo meus amados irmãos quando apresenta essa credencial aí no meu entendimento ele está também dizendo assim para essa igreja de fato são estes homens o Senhor foram chamados por Deus foram comissionados pelo Senhor estão sujeitos a orientação da palavra ou estão estabelecendo doutrinas de homem para dividir a igreja para trazer confusão uma igreja eu digo o ministério da música lá na igreja meus irmãos todas as vezes que nós precisamos explicar alguma coisa numa música essa música não presta quando a música é boa ela fala por si mesmo ah não irmãos essa palavra aqui ela foi colocada nós pensamos assim quando a gente começa a querer dar uma interpretação para a letra que vai ser cantada pode tirar do repertório desculpa aqui os amados irmãos não quero de forma nenhuma pelo contrário excelente repertório mas não é verdade esse negócio não vai não vai edificar a igreja o ensino que Paulo está dizendo aí é que nós estamos sob o ordenamento da palavra nós estamos sob o senhorinho de Cristo nós estamos sob o chamado de Cristo nós cumprimos uma ordem de Deus e aí vem as perguntas que nós queremos fazer e essa primeira que está aí porque Paulo apresenta a sua credencial apostólica bom se Paulo estivesse escrevendo é uma linha de raciocínio lógico a Timóteo ele precisaria disso ele vai dizer que Timóteo é o seu filho na fé ele foi buscar Timóteo lá atrás para ser o seu companheiro que formalidade é essa o pastor Fábio veio me buscar e eu já fui chegando na casa dele comendo porque nós somos amigos já fui me divertindo com ele com o filho dele passei uma tarde jogando bola no excelente time que o filho dele tem lá coisa boa se ele estivesse escrevendo apenas para Timóteo não haveria necessidade de reafirmar os seus títulos ou melhor quem ele era mas o que Paulo está fazendo é dizer assim assim como eu gosto do respeito que você tem para com a minha pessoa que essa igreja também o tenha e que possa ler e que possa ter como uma orientação vindo da parte de Deus para o crescimento para a solidificação para a maturidade dessa igreja Paulo via que alguns membros dessa comunidade não estavam dispostos a ouvi-lo a estar atento às suas repreensões eu sei que não acontece aqui de forma nenhuma mas tem situações isso é só em Israel e lá em Colatina pessoa já chega assim com o pezão atrás eu não aguento fulano não suporto fulano fariseus fariseus quando ele fala parece que tem vida melhor lá fora beber água aí sai da igreja então a questão é pessoal trata isso o que que Mateus capítulo 5 diz para nós meu irmão se você for trazer a sua oferta no altar e de repente no caminho você diz assim rapaz que negocinho não está legal ele diz volta conserta com teu irmão vem e traz a tua oferta o problema irmãos é que muitas vezes nós eu confesso vocês não vocês são muito melhores do que eu é claro mas eu quantas vezes eu saboto meu próprio coração não tudo bem graças a Deus tudo na paz do Senhor Jesus uma espiritualidade assim meu Deus não precisa disso não precisa disso por causa desses pessoas que passariam a tratar Timóteo e a orientação de Timóteo com o mesmo critério com a mesma importância porque estão todos submissos a mesma orientação a orientação de Deus por meio de Cristo Jesus quem nos comprou com o seu precioso sangue então por que que Paulo apresenta a sua credencial apostólica para revelar meus irmãos a autoridade de Cristo sobre a igreja de Cristo é dele a igreja é dele a igreja a segunda pergunta é justamente dentro desse primeiro versículo aí porque a palavra apóstolo que significa enviado tem duas variantes muito importantes a primeira é que uma pessoa poderia ser apóstolo de uma igreja epafrodito era assim ele era o enviado da igreja de Filipenses ao próprio Timóteo e também fazia esse retorno mas o que ele está dizendo aí é que ele goza do privilégio de ter as mesmas credenciais apostólicas dos demais você lembra lá na escolha de Matias que você tem uma descrição eles precisavam ter acompanhado o ministério de Jesus precisavam ter sido testemunhas precisavam ter sido comissionados pelo próprio Senhor Jesus ter participado visualmente do seu processo de ressurreição e ascensão esses eram os apóstolos credenciados os sinais eram prerrogativas do apostolado quando então você tem a inauguração da igreja primitiva acompanhou aquilo ali então Paulo diz eu não estou falando nenhuma beceira porque é Paulo quem vai fazer essa defesa quando então está escrevendo uma tese capítulo de número 15 de primeiro corintios quando ele diz Messias eu sou um fora do tempo ele diz irmãos eu não estava com vocês lá mas eu estava em Damasco e foi Jesus que me chamou também o negócio foi foi trash como diz a moçada ali o negócio foi eu fiquei cego e aí eu entendi a ação messiânica dos profetas na pessoa de Cristo Jesus então ele primeiro faz essa defesa dizendo eu fui comissionado como os demais aqueles que tem agora a autoridade de orientar e sobre o fundamento dos apóstolos a igreja está sendo agora estabelecida também trago essa orientação à igreja de Éfeso e entrego essa orientação a esse jovem pastor chamado Timóteo mas ele diz assim pelo mandato de Deus a segunda pergunta é essa por que pelo mandato de Deus é simples a resposta porque ninguém pode fazer-se de si mesmo apóstolos infelizmente esse monte de apostilas que você vê nessas igrejas aí nada tem a ver com o comissionamento do Senhor Jesus do Senhor Jesus eu não gosto de contar exemplos pessoais mas com muita tristeza eu estava terminando o curso no Jump quando uma vez um grupo de pastores nos chamou para que a gente pudesse jantar eram alguns colegas e alguns que eu não conhecia e a ideia era a formação de um pool de pastores para que de alguma forma pudessem trocar os seus púlpitos numa questão muito mais ambicionada pelo dinheiro do que propriamente com alegria de pregar o Evangelho irmãos como é triste isso como é triste você ver pessoas que não reconhecem que a única fonte autoritativa é a palavra de Deus revelando a vontade dele na sua vida pelos meios legais pelos meios legais Paulo está dizendo assim pelo mandado de Deus sim porque há uma vontade expressa de Deus para que fosse eu o maior dos pregadores dos pecadores melhor dizendo o principal deles ainda que eu fosse o único Cristo Jesus teria morrido por mim não sou merecedor de estar aqui não tenho nada em mim que de fato agrade a Deus para exercer é pura misericórdia e graça de Deus igreja amada nós só estamos aqui completando 40 anos por causa da graça e da misericórdia do Senhor nós só estamos aqui porque aprove a Deus olhar para um mendigo como eu e como você e dizer que há pão e é um mendigo levando outro mendigo a poder encontrar aquele que é a casa do pão e trazer alimento a nossa vida meus amados irmãos pelo mandato de Deus para que não pare qualquer dúvida sobre a nossa mente de que nós somos servos do Senhor Jesus convém que ele cresça e que diminuamos mais e mais pelo mandato de Deus para que não sobre na nossa mente qualquer dúvida de que Deus não divide a sua glória com ninguém absolutamente ninguém eu estou cumprindo agora diz Paulo algo extraordinário mas em todas essas coisas é Deus glorificado e aí então ele vai fazer uma terceira pergunta e a pergunta que eu quero fazer com os irmãos é porque ele adiciona o nome de Jesus Cristo ele diz pelo mandato de Deus o nosso salvador e de Cristo Jesus nossa esperança o que que ele agora parece inverter aquilo que é um conceito tão normal a nós o nosso salvador é Jesus Cristo e ele agora inverte isso e passa a ser Cristo Jesus a nossa esperança o que ele está dizendo assim para este jovem pastor ninguém governa a igreja de Deus nem mesmo o pai se não for por meio da mediação do seu filho é ele quem estabelece de forma muito clara a realização do seu plano redentor a nossa vida por meio de Jesus ele vai denominar Deus como um salvador título que normalmente é aplicado a Cristo Jesus não é porque Paulo errou aqui meus amados irmãos de forma nenhuma está na mais devida ordem a teologia diz que na economia divina nós atribuímos as ações a uma só pessoa quando a gente fala sobre a criação a gente pensa em Deus o pai quando nós falamos a respeito da salvação a Cristo o filho quando nós falamos sobre a santificação nós atribuímos ao Espírito Santo de Deus contudo essa sociedade perfeita que é a trindade ela trabalha de forma plena e coesa mas o que Paulo está dizendo aqui e vem uma quarta pergunta porque é atribuído a Deus este título porque Deus é o nosso salvador porque Deus é o autor dessa aliança porque este título está destinado perfeitamente a Deus porque foi ele quem propiciou a nossa pessoa do seu filho amado Cristo Jesus Paulo escrevendo aos romanos ele diz bem assim mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós sendo nós ainda pecadores ele enviou o seu filho João 3 16 porque Deus amou de tal maneira e de tal maneira de uma maneira qualquer certamente vocês já foram instruídos sobre isso tomando como referência o contexto anterior do qual apontava para a figura de uma serpente em uma haste e quando olhavam no deserto para aquela serpente a sua vida então era salva a nossa esperança está sempre firmada nessa realidade cristã irmãos é para a cruz de Cristo os nossos olhos estão postos lá a salvação foi é confirmada por meio do cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo João ele falando no primeiro capítulo dessas coisas ele diz esse rei e cordeiro de Deus é ele não sou eu é ele e Paulo também está fazendo isso Paulo está agora como muito bem diz o doutor Abraham Kuyper ele diz que o espírito de Deus ele lança seus holofotes sobre a pessoa de Cristo ele projeta Cristo ele revela a esperança da humanidade que é Cristo Jesus e Paulo está nos ensinando neste início dessa epístola aqui estes preceitos tão preciosos ao nosso coração primeiro meus amados irmãos por onde quer que formos nós não podemos esquecer jamais nós somos enviados de Cristo nós somos discípulos de Cristo não com as mesmas credenciais que agora deram aos nossos representantes no passado os apóstolos a qualificação para o exercício de seus ministérios mas no nome de Jesus nós entregamos ao mundo nós entregamos às pessoas aquilo que pode mudar completamente as suas vidas a igreja é uma igreja evangélica porque ela prega o evangelho de Cristo Jesus ela está sobre o ordenamento de Cristo Jesus a grande comissão não é uma opção irmãos às vezes nós temos a atitude de até mesmo descansar enviando alguém em nosso lugar nós não devemos fazer isso devemos trabalhar paralelamente ao mesmo tempo que nós temos um compromisso com uma obra missionária quer seja num bairro quer seja outra cidade além fronteira nós temos uma responsabilidade dentro da nossa família com o nosso vizinho nós somos missionários do Senhor Jesus este ardor missionário não pode ser perdido de modo nenhum nós pregamos um evangelho que muda que transforma que restaura que traz agora perfeito contentamento ao coração daquele que o ouve não é um evangelho de palavras é uma demonstração de poder é um evangelho capaz de trazer as pessoas que estão no lume de seus pecados à luz de Cristo Jesus e as suas vidas serem completamente restauradas a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma nós como igreja cremos nisso e precisamos pregar essa verdade meus amados irmãos Cristo Jesus é a nossa esperança é a nossa única esperança irmãos os dias são maus o Senhor Jesus já havia nos advertido e Paulo também vai falar isso nessas duas epístolas mas nós precisamos ter os olhos fitos no grande sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Mateus capítulo de número 24 quando ele diz que ele descerá no meio da tribulação e ele buscará a sua igreja os nossos olhos estão postos ali Apocalipse capítulo de número 22 o primeiro versículo diz o mar já não existirá essa separação esse medo esse abismo o desconhecido nós veremos como ele é irmãos e o nosso coração precisa estar inflamado por essa alegria de servir a Jesus o nosso coração precisa estar inflamado pela alegria de termos agora um direcionamento tão seguro a nossa vida nós precisamos ter a alegria de ter o privilégio de exercer crivo de exercer a capacidade de raciocínio de poder analisar todas as coisas e reter tudo aquilo que é bom e não abandonar os princípios da palavra de Deus e ter o coração fortalecido por meio dessa palavra e não apenas por homens e seus títulos e suas preferências e vaidades humanas nós precisamos ouvir a Deus por meio de sua palavra igreja nós precisamos ouvir a Deus por meio de sua palavra por isso este título é atribuído a Deus a obra de Cristo o Salvador reflete perfeitamente a vontade de Deus o autor da salvação o autor da nossa salvação a Timóteo o verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz ele volta a reinterar da parte de Deus pai e de Cristo Jesus nosso Senhor é outra dicotomia que algumas vezes é muito evidente no meio do cristianismo contemporâneo a salvação de Cristo Jesus ela não é refletida no Senhorio de Cristo Jesus sobre os corações eu estava acompanhando um casal e em determinado momento lá na igreja irmãos eu disse pra eles assim irmãos não tem mais o que fazer por vocês porque os apontamentos da palavra de Deus que nós passávamos a eles é irmãos vocês precisam caminhar nessa direção não eu sei disso não estou perguntando se você sabe disso maravilha que você sabe disso agora você está praticando isso disse irmão meu amado irmão viva a vida comum do lar prioridade a sua casa você precisa cuidar da sua família não sei disso pastor então nós estamos como que vivendo uma atrofia espiritual desculpa tentar trabalhar isso de forma que seja entendido por nós nós estamos amados irmãos com uma mente gigantesca cheia de conhecimento mas as pernas atrofiadas uma anomalia cristã isso precisa agora promover uma postura evangelho é resposta gente é isso que a bíblia diz é nessa direção que eu vou caminhar se a bíblia diz que não eu não vou fazer quantas pessoas caem enrascada na vida financeira quando a bíblia claramente diz se você ficar por fiador até a roupa do corpo vai ser tirada então antes de sair emprestando seu nome olha o que a palavra diz e Paulo com esse cuidado tão especial para com a igreja para com a igreja ele termina dizendo graça misericórdia e paz que o favor de Deus e a ação do amor de Deus continue sendo revelado a cada um de vocês que a paz e o príncipe da paz como nós muito bem cantamos aqui nessa manhã e paz não é ausência de problemas a paz é a convicção plena de que nós estamos seguros na mão daquele que nos chamou daquele que tem o controle de todas as coisas sobre a sua vida em virtude do seu amor especial a Timóteo Paulo muda a ordem natural ou usual de todas as coisas numa ordem exata de palavras da graça que emana a misericórdia mas ele diz por ser Deus misericordioso que ele nos receba em sua graça e continue nos amando em Cristo Jesus Paulo diz assim meus amados irmãos que maravilha é poder olhar para Cristo Jesus nossa esperança e saber que o reino foi estabelecido entre nós para a glória de Deus Pai e o seu reino visa a manifestação da sua glória de forma que sejamos edificados por meio de sua palavra Deus não unge métodos irmãos Deus não unge métodos Deus unge pessoas e Deus usa pessoas capacitadas para exercitar os métodos que ele tem disposto na sua infinita graça a cada um de nós eu oro nessa manhã irmãos para que o Senhor possa nos ajudar como igreja para que possamos ter o nosso coração moldados pela simplicidade do que o evangelho é e do que ele propõe a cada um de nós servir o Senhor Jesus glorificar a Deus através dos nossos atos na criação dos nossos filhos no relacionamento conjugal no exercício profissional no compromisso com a igreja que Deus nos ajude meus amados irmãos a não permitir que o nosso coração se afeçoe apenas porque A ou B fala bonito ou porque está em projeção em demérito dos demais nós somos instruídos por pessoas tão simples irmãos uma palavra de encorajamento com o texto bíblico abençoa tanto o nosso coração mas às vezes porque não vem na frente um PHD ou um DR a gente não dá devida importância meus amados irmãos autoridade é da palavra eu gostaria de encerrar com o salmo de número 119 quando ele diz assim o que me consola na minha angústia é isso a tua palavra me vivifica verso de número 50 o que vai consolar o seu coração não é a expressão de uma canção ou de alguém que faz uma oração bonita com as palavras selecionadas para que pudesse agora apresentar um repertório diferenciado o que vai consolar o seu coração no dia da angústia é a palavra é a palavra na vida dessa igreja é dizer para o pastor e para o conselho olha esse negócio está estranho está diferente daquilo que a palavra diz ou então continuemos porque é isso que a palavra tem nos ensinado dia após dia que seja assim na nossa vida e que Cristo Jesus continue sendo revelado e engrandecido por todos os anos que aprovar o Senhor conceder a esta amada igreja em nome e por amor de Jesus Deus muito vos abençoe amém irmãos